e olha a nossa bruta aí trabalhando dessa vez para nós mesmo em pessoal graças a deus que a gente tem a brutinha aí para dar uma força né galera o jorge já tá lá falou aí pessoal aí querido nós estamos aí liberando um pouco aqui a frente da nossa chacrinha né pessoal tirando um pouco o excesso aqui do mato tá vendo aqui ó bastante mato né tá limpando depois a gente quer dar uma geralzinha aqui também nessas árvores né dá uma limpadinha aí para ficar um pouco mais à vista lá dentro para deixar a bruta encostadinha lá porque aqui como vocês podem ver é uma rua né uma rua da zona rural onde a gente mora mas tem muito tráfego né de carro caminhão então deixando a bruta lá aparente né o pessoal que passar vai tá vendo e vai quando precisar de serviços chama nós